Hoje, dia 15 de março, é comemorado o Dia da Escola. Todos nós passamos por esta instituição que forma o cidadão e nos oportuniza o crescimento pessoal e o desenvolvimento familiar. Acompanhe uma simples homenagem enviada pela 15ª Coordenadoria de Educação para todas as escolas. Hoje, no dia 15 de março, comemoramos o Dia da Escola. É valioso pensarmos nesta instituição, principalmente em tempos de pandemia, onde revivemos muitas lembranças e temos muita saudade deste espaço. Um espaço que fez parte da vida de cada um e de cada uma, que durante a sua formação, enquanto humano, passou pelos bancos da escola. A instituição escola, composta por todos nós que trabalhamos e que nos envolvemos com a educação, com a educação escolar, sobretudo, neste momento vive uma transição. Nesta semana que iniciamos, a segunda semana letiva do exercício de 2021, nós queremos fazer um agradecimento à comunidade escolar, aos gestores, às gestoras e suas equipes, aos supervisores escolares, aos professores, aos pais responsáveis, aos estudantes, às merendeiras, às higienizadoras, aos colegas das secretarias, das portarias, enfim. Todos aqueles que, de alguma forma, se envolvem com a instituição escola, que, neste tempo de pandemia, têm exigido muito mais atenção, talvez muito mais carinho e muito mais zelo, porque somente a união de todos é que consegue fazer com que o ano letivo tome a sua forma. Ainda estamos trabalhando de maneira remota, estamos na organização das salas de aula dentro do Google Classroom. A partir de hoje, já começam a adentrar os estudantes que estão efetuando a matrícula dia por dia nesta semana. Os demais já devem estar organizados. Se seu filho ou sua filha ainda não teve contato através do Google Classroom, por gentileza, ou também se não teve nenhuma atividade, façam contato com a escola que está com esta instrução para que o aprendizado não seja prejudicado. Neste dia da escola, então, o nosso agradecimento, a nossa reverência e o nosso zelar pelo compromisso de todos para que esta instituição mantenha-se muito forte, ainda que no distanciamento social, temos muitas formas de nos unirmos e nos comunicarmos. Muito obrigada pelo empenho de cada um e cada uma e que sigamos firmes e fortes naquele objetivo maior que ser a aprendizagem de nossos estudantes.